Fala, galerinha! Seja muito bem-vindo ao canal Criando Games. Eu sou o Fred e hoje lhes trago os 10 melhores jogos independentes lançados no mês de novembro. Lembrando que eu sempre deixo uma ou duas vaguinhas para jogos de inscritos aqui do canal. Então, se você é um desenvolvedor de jogos e quer ver o seu jogo sendo divulgado aqui no canal, é só mandar um direct lá no Instagram ou deixar aqui nos comentários. E já aproveita para deixar aquele like e ir se inscrevendo e ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo. E sem mais enrolação, bora para o vídeo! E para começarmos a nossa lista, temos Landflix Odyssey, um jogo de ação plataforma. E esse jogo é para quem adora assistir Netflix, Amazon Prime ou algum serviço de streaming. Aqui nós assumimos o controle de Leo e que, após usar baterias especiais, acaba preso dentro de um serviço de streaming chamado Landflix. Agora, para voltar para casa, ele precisa reunir as cinco baterias que foram parar dentro dos programas de TV da plataforma Landflix. O jogo é bastante divertido. Em cada programa de TV que você se encontra, você possui poderes especiais diferenciados. Como, por exemplo, espadas mágicas, poderes de super-heróis e por aí vai. É como se estivéssemos dentro da Netflix e fôssemos parar na série de Lucifer e você teria todos os poderes dele. Landflix Odyssey está disponível para PC e Playstation 4, além de futuramente ser lançado uma versão para Nintendo Switch. Continuando, temos House on the Hill, um jogo de terror em primeira pessoa. Aqui você é um ladrão que invade uma mansão para roubar uma joia bastante valiosa. Porém, acaba se metendo na maior roubada, pois a mansão é mal-assombrada e sair dali não será nada fácil. O jogo possui ótimos gráficos e uma jogabilidade muito boa e conta com um pouco de exploração, já que você será obrigado a explorar a casa para poder encontrar uma maneira de sair. House on the Hill está disponível para PC na Steam. Agora temos Dojoram, um jogo de plataforma 2D no melhor estilo retrô, desenvolvido por Guilherme Ferreira, o inscrito aqui do canal. No jogo nós assumimos o controle de um sapo que precisa passar por um treinamento ninja para sobreviver em um mundo cheio de desafios. Para os mais nostálgicos e amantes de um bom jogo de plataforma 2D retrô, o jogo é uma excelente pedida, perfeito para amantes do gênero. Dojoram está disponível para PC na Steam. Agora temos Sakuna, off rice and room, um jogo de ação plataforma. O jogo é inspirado em mitologias tradicionais japonesas e aqui assumimos o controle de Sakuna, a deusa da colheita, filha do deus da guerra. E não, este não é o Kratos. Sakuna foi banida para uma ilha perigosa e agora nós precisamos voltar para sua aldeia, para fazer o seu trabalho de deusa e abençoar a colheita de arroz de sua região. Porém, sair da ilha não será nada fácil, visto que você terá de enfrentar vários demônios e entidades pelo caminho. O jogo possui gráficos excelentes com detalhes que simulam 3D, que deixa o jogo visualmente bastante bonito. Além da jogabilidade ser muito boa, você tem acesso a várias habilidades de combate, visto que Sakuna é a filha do deus da guerra. A trilha sonora é muito boa e combina bastante com o estilo oriental do game. Sakuna for Ice Edwin está disponível para Playstation 4, Nintendo Switch e Steam. Sakuna for Ice Edwin está disponível para Ascuna, isso é horrible! Kaimaru! 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 Você nunca se pensa em se você. Kukuroa! Ishimaru, nós simplesmente... Agora temos ProDeus, um FPS recheado de ação. O jogo conta com gráficos de alta qualidade, com uma pitada de estilo retrô, remetendo a jogos como Doom, porém mantendo um aspecto moderno, o que torna o jogo visualmente muito bonito. O jogo é recheado com muita ação e sangue para todo lado, perfeito para amantes de jogos como Doom ou Quake. ProDeus está disponível para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e também para PC na Steam. Agora temos Adonis, um NMO de mundo aberto possuindo combates de grande escala e combates PVP de menor escala. O jogo se passa em um mundo aberto medieval chamado Candala. O visual do game é muito bonito, totalmente estilizado, cheio de cores vivas e possui uma excelente jogabilidade. Um dos atrativos é o fato de você poder jogar com até 1.500 jogadores em um único servidor, o que significa combate para todos os lados. Adonis está disponível para PC na Steam. Arcade Soccer. Legendary Managers Agora temos o divertido golaço, Soccer League, num jogo de futebol no melhor estilo arcade. Esqueça as regras do futebol convencional. Aqui não existem faltas, impedimentos, quase nenhum tipo de regra, porém a diversão é garantida. Além da diversão, visualmente o jogo é muito bonito e a jogabilidade é bem divertida. Os jogadores possuem alguns superpoderes, como superchute, supercorrida e por aí vai. Se você procura um jogo casual para se divertir com os amigos, golaço Soccer League é uma excelente escolha e está disponível para PC na Steam. Galerinha, agora temos um dos jogos que eu achei mais divertido aqui dessa nossa lista. O Super Drink Bros, um jogo de luta estilo arcade. Aqui os personagens são bebidas, que lutam entre si para saber qual é a melhor bebida. Eu pessoalmente amei essa ideia e vou amar ainda mais se tiver o Dolinho. Já pensou o Dolinho saindo na porrada contra a Coca-Cola? Ia ser maneiro demais. O visual do game é muito bonito, os efeitos dos combos e ataques especiais são bem legais. E por favor, desenvolvedores do game, botem o Dolinho. Super Drink Bros está disponível para PC na Steam. Super Drink Bros. Agora temos The Falconer, um jogo espetacular de combate aéreo com elementos de RPG. Aqui nós vivemos em um mundo aberto chamado The Great Years, onde existem diversas facções. E aqui assumimos o controle de um falconeiro, os montadores de falcões. O game possui um visual muito bonito e a jogabilidade é excelente. Os combates aéreos são épicos, você deve ser rápido e ágil para derrotar seu inimigo. Cada pássaro possui habilidades únicas, que podem lhe dar vantagens ou não, dependendo aí do seu inimigo. Você pode explorar o mundo, fazer parte de clãs e facções e muito mais. The Falconer está disponível para PC na Steam e para Xbox One e Xbox Series X. Para finalizar a lista em alto nível, temos The Pathless, um jogo de ação e aventura. Aqui a gente assume o controle de uma caçadora, mestre em arquearia, que cria uma forte conexão com uma águia. E temos a missão de exterminar a escuridão que se alastra pelo mundo, caçando os espíritos corrompidos. Porém, cuidado, para não passar de caçador a caça. O visual do game é muito atrativo. Nós nos encontramos em uma ilha bastante arborizada, cheia de segredos para serem explorados. Além disso, o jogo possui alguns puzzles, que devem ser solucionados para podermos avançar na história. The Pathless vale muito a pena ser jogado e está disponível na Epic Games Store e também para Playstation 4 e Playstation 5. Além de conter uma versão mobile para iOS. E aí galera, qual é o jogo da lista que você mais gostou? Já deixa aí nos comentários e aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, ativando aí o sininho para não perder nenhum conteúdo. Valeu, até a próxima. Fui! Fui!